Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Silva e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Gente, quando vocês viram aqui no título do vídeo, vai ser um vlog, um mini-vlog. Hoje eu tenho uma manutenção do meu aparelho dentário e esse consultório é lá no centro da cidade. Então, eu vou aproveitar e vou passar em um ascosméticos pra comprar alguns produtos de cabelo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já despertou aí interesse, Então, deixa o like pra você ver se você realmente tá gostando do conteúdo e eu trazer mais vídeos assim pro canal. Quem não é inscrito é que se inscreve, compartilha o vídeo. Ah, gente! E ative aí esse sino de notificações pra não perder nada. Quando eu postar vídeo novo no canal, você tá recebendo aí em primeira mão, tá? E o melhor é de graça. Não paga nada por isso. Bom, gente! Eu não sei como é que vai terminar esse vídeo, tá? Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou lá no consultório, depois eu vou no centro, vou comprar alguns produtos. E qualquer novidade eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então, fica aí ligadinho, assiste aí até o final do vídeo pra ver como esse vlog vai terminar. Vamos lá? Ainda aguardando aqui ser atendida. Cheguei um pouco atrasada, então já tenho a gente na minha frente. E assim que eu sair daqui eu vou, né, dar uma voltinha no calçadão. Eu espero que não demore muito, gente, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer em casa. Bom, terminei a minha manutenção. Agora eu vou lá numa lojinha aqui pra comprar alguns produtos pro cabelo. Eu vou na mais próxima que tiver, gente, porque o Rio tá bem chuvoso, tá? Então, eu tô sem guarda-chuva. Olha só, gente, já estou aqui na lojinha e nessa loja aqui ela tem muitas marcas, muitas variedades, tem de tudo, um pouco, tá? Confesso que eu já tô um pouco desanimada, porque já estou notando que os preços aqui estão bem salgadinhos, gente. É muito tortudo. Então, eu vou praticamente comprar o básico mesmo, só um creme de pentear. Eu vou dar um giro aqui na loja, vou ver o que é que eu posso estar levando. E depois, lá em casa, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Eu confesso que me desanimei um pouco. Tem um tempinho já que eu não venho fazer compras pro cabelo. Sei que as coisas estão aumentando, assim, absurdamente. Então, a gente tem que economizar bastante, né? O que comprar, economizar, porque o negócio não tá bom, não, gente. O negócio tá difícil. Tchau, tchau, tchau. Gente, já tô indo embora, porque tá chovendo muito, tá? Eu tô sem sombrinha, pra variar. Então, assim, eu só entrei numa lojinha mesmo, comprei só um pouco de coisas. Lá em casa eu mostro pra vocês, tá? Agora, deixa eu ir pegar o ônibus, né? Vou voltar pra casa de busur. E tá, parou um pouco agora o tempo, parou um pouco, mas ainda tá chovendo. Eu tô pegando chuva. Ok, eu tô pegando. Ok, eu tô pegando a mesa. Eu tô pegando aqui. Já em casa, gente, já fiz a minha manutenção. Comprei só alguns produtos, um pouco mesmo, porque, como eu falei, os preços estavam bem salgadinhos, pelo menos eu achei. Como estava chovendo, eu não quis pesquisar em outras lojas, mas eu creio que seria o mesmo preço. Não ia ter tanta diferença de uma loja para outra, eu imagino. E eu acabei comprando só um creme de pitiado, porque era o que eu estava precisando muito de imediato, porque o shampoo, o condicionador e a máscara eu já tenho, que é o da Enoir, que eu fiz um vídeo até no canal, porque o creme, o shampoo e o condicionador são também famílias enormes, esses produtos da Enoir, então eu não acabei ainda. Mas eu queria comprar uns tônicos, uns óleos, algumas coisas mais, algumas geleia, mas não, eu não comprei, só comprei só um creme de pentear. Na verdade, tudo que eu comprei se levantou aqui, nessa pequena sacolinha que eu vou abrir para vocês. E, gente, o aparelho que eu fui fazer a manutenção, eu mesmo que eu queria colocar preto, mas não tinha, então eu coloquei marrom, parecia ser preto, mas não era. Agora, esse mês, sim, tinha o marrom, tinha o preto, e eu coloquei o preto, tá? Olha só, gente, ela falou que os dentes já estão começando a formar o arco, já está indo para o lugar, esse aqui, que é o mais tortinho, o mês que vem, elas que já vão começar a trabalhar mais nele, para ele tentar encaixar. E, assim, né, vai ser um pouco mais demorado, mas o principal foi ter começado o tratamento, eu já coloquei os aparelhos, e agora é só o tempo ao tempo mesmo. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu comprei lá no centro. A primeira coisa que eu comprei, gente, foi essa aqui, tá? 4 esponjinhas, tá, para maquiagem, tá, maquilão, sem latex. Eu estava precisando muito dessas esponjinhas, a minha só tem uma, e ela já está bem velhinha, então, quando eu vi, eu disse, não, vou levar, porque eu preciso realmente de umas esponjinhas, e custou 9 reais. Também comprei, tá, uma xuxinha, que eu gosto muito de usar, xuxas. Essa daqui, né, 3 unidades, custou 5 reais, não sei se focar aí, mas custou 5 reais, essas 3 xuxinhas. É, como eu queria também comprar tônico, gente, óleo, ampoula, esse eu não comprei, mas eu acabei trazendo um tônico, porque sempre eu tenho que trazer algum. Eu trouxe esse aqui da gota dourada de cravo, eu já usei de rícino, já usei o de alho, mas o de cravo ainda não, então, é o meu primeiro. E eu gosto muito de sempre estar usando, é, produtos assim, algum tônico no cabelo, tá? Então, eu comprei esse aqui, esse aqui, se eu não me engano, custou, foi 9 reais, 8,50, alguma coisa assim. E, eu comprei o creme de pentear, que foi o creme da Sopower, tá, mais um da Sopower, porque eu gosto bastante dos produtos da Sopower. Esse aqui é cachos em alta definição, é um creme que tem proteção térmica de 800 gramas, gente. E ele me custou 36 reais, 35,90. Foi o produto bem mais caro que eu achei, tá, assim, relacionado às outras mercadorias, porque geralmente os produtos da Sopower são bem mais caros mesmo. E nessas coisinhas aqui, né, deixa eu mostrar pra vocês. Essas coisinhas aqui, que eu comprei, eu acabei pagando, é, 58 reais e 50 centavos. Só foi isso mesmo que eu acabei comprando, tá? O tônico acabou, é, caindo aqui no chão. E é isso, gente, minhas comprinhas foi só essa mesmo. É, eu agora vou guardar esses produtos. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que é que vocês querem que eu teste primeiro, que eu faça a resenha aqui no canal. Se é o tônico de cravo da gota dourada, ou se é esse creme de pentear da Sopower, tá? Então deixa aqui nos comentários, pra eu saber a opinião de vocês, do que vocês querem que eu passe primeiro aqui a resenha. Esse vlog foi bem rapidinho mesmo, tá? Eu ia fazer a manutenção, eu ia comprar alguns produtos. Então eu quis gravar pra vocês, filmar pra vocês, um pouco dessa minha rotina. É, eu falei que não saberia como é que eu ia terminar esse vlog, mas já são quase duas horas da tarde, eu vou almoçar, não vou fazer mais nada à tarde, que interessante. Por isso que, gente, eu vou ficando por aqui. Como eu falei, deixe nos comentários qual é que vocês querem que eu teste primeiro aí. É só uma forma mesmo de interagir. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei muito de fazer esse vlog. E deixe nos comentários também se vocês gostam de vídeos assim, de vlogs, pra eu continuar fazendo mais desse tipo de vídeo pra vocês, trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!